Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal, gente hoje eu venho trazer um vídeo aqui muito show de bola para você que ainda não colocou energia solar, mas pretende colocar, e aí para você não ficar voando quando você for contratar os serviços aí das empresas, eu trouxe aqui oito pontos importantes para que você possa ficar sabendo na hora que você for instalar sua energia solar, ok gente, então aqui antes de eu ir para o primeiro ponto queria falar aqui para vocês, muitas pessoas já sabem, mas tem muitas pessoas chegando nova e ainda não sabe desses pontos, que são o sistema fotovoltaico, ele tem ali o sistema on grid e o sistema off grid, o sistema on grid ele vai trabalhar conectado com a rede elétrica da concessionária, e o off grid ele vai ser um sistema isolado, ele não precisa da rede elétrica da concessionária para ele funcionar, ou seja, é um sistema independente, então existe esses dois, o on grid e o off grid, ok pessoal, então vou estar falando aqui alguns pontos importantes de todos os dois, e alguns cenários que podem acontecer aí com você, ok? Então vamos lá, primeiro ponto gente, primeiro ponto eu vou citar aqui o sistema de energia solar on grid, eu sei que muita gente pensa que quando coloca aí energia solar, não fica mais sofrendo com falta de energia elétrica, mas isso aí no sistema on grid é um mito, então vamos lá, o sistema on grid pessoal, ele vai funcionar como eu já falei aqui, conectado com a rede elétrica da concessionária, ele precisa da rede elétrica da concessionária para ele funcionar, então isso quer dizer que se você tiver, se você instalou só o sistema solar on grid, e aí você está gerando energia, já está economizando aquele show de bola, e aí um belo dia aí, durante o dia aí, ou lá, meio dia, faltou energia da concessionária, então quando isso acontecer, você também vai ficar sem energia elétrica, a sua energia solar, ela não vai suprir a sua demanda, porque ela precisa, como eu já falei, da rede elétrica da concessionária para funcionar, para isso ficar legal gente, basta você colocar um sistema off grid como um backup, para quando faltar energia da concessionária entrar o sistema off, e aí você ficar aí tranquilo, normal, e quando o sistema da concessionária voltar, o sistema on grid volta a injetar de novo, e o off sai de cena, então as pessoas que colocam, que vai colocar energia solar on grid, fique ciente que caso aconteça uma falta de energia da concessionária, você também vai ficar sem energia elétrica, esse é um sistema aí de segurança, é um antelhamento do sistema on grid, justamente já para proteger os trabalhadores aí da concessionária, imagina aí gente, falta energia, e aí o pessoal vai pegar lá no fio ali para ajeitar, e sua casa está gerando energia, vai acabar matando o rapaz lá da concessionária, então existe esse ponto aí de segurança do sistema on grid. Segundo ponto gente, são locais que tem a rede elétrica da concessionária, porém essa rede elétrica tem muita falta de energia, várias pessoas aqui comentam dizendo que moram em locais assim, que tem a rede elétrica da concessionária, mas tem muita falta de energia, e às vezes quando tem falta de energia, falta 2, 3 dias, isso é bastante ruim né, então nesses casos aí pessoal, vocês podem estar utilizando aí os dois sistemas né, coloca um sistema off também aí mais robusto, para poder suprir, já que falta muita energia, então ele vai trabalhar bastante né, e um grid também para ir abatendo aí a sua conta de energia, caso for uma conta aí bastante alta né, para você reduzir a sua conta, é interessante também colocar um grid nesses casos né, e o off grid em uma casa de falta de energia, e vocês equipamentos forem bastante robustos, você tem que ter um sistema off grid também bastante robusto, para poder alimentar aí sei lá, um ou dois dias esse caso precisar né, e não ter a rede elétrica da concessionária, então para esses casos vai depender muito aí, você tem que parar para estudar esses casos aí que é bem específico né, então é interessante você colocar ali um off grid, com certeza colocar um off grid robusto, e aí ver se dá para também colocar um grid aí, para também abater aí na sua conta de energia, ok gente, então esses casos é bem interessante aí um off grid. terceiro ponto gente, é o superdimensionamento do seu sistema de energia solar, o que é isso aqui gente, é justamente quando uma empresa ela vai colocar ali a instalar energia solar aí na sua casa pessoal, eles vão ser, eles vão colocar de acordo com a sua conta de energia, então ele vai se basear no seu consumo, para poder fazer ali o dimensionamento, e colocar uma quantidade de placas ideal para abater aquele seu consumo, só que às vezes no mais para frente, quando a gente coloca energia solar, às vezes a gente quer incluir mais coisas elétricas, eu estou falando isso por experiência própria, às vezes você dentro desse consumo que você tem, você não usa um ar condicionado, mas você pretende futuramente usar, você não usava para não ficar vindo muito caro né, futuramente você quer usar ali um fogão de indução, para evitar mais usar o botijão de gás, e outros aparelhos elétricos aí que sempre a gente acaba comprando a mais né, e vai começar a ter um consumo maior do que aquele consumo que foi dimensionado, então se caso você for colocar energia solar, e eu vou dar aqui um exemplo, seu consumo mensal é de 400 kW, então quando as empresas forem colocar, você diga que você quer um sistema que futuramente você vai colocar aí um ou dois ar condicionado, vou usar esse ar condicionado aí por mais ou menos 8 horas, então quero colocar também futuramente o fogão de indução, então já fala esses detalhes antes para ali para o engenheiro, para ele poder incluir no projeto, e deixar já uma sobra, para que quando você for comprando esses aparelhos, já tenha energia ali sobrando, mesmo você utilizando ele, então isso é bem importante, porque se caso você não fizer isso, a empresa vem e está lá de acordo com o seu consumo, instalou, e aí você vai começar a economizar, vem a conta baixinha ali, e futuramente você coloca um ar condicionado, você quer botar um fogão de indução, você quer botar um forno elétrico e outras coisas mais elétricas, então vai começar a vir uma conta de energia para você pagar, porque não estava incluso no dimensionamento, então é sempre importante você fazer isso antes, porque senão você vai ter que fazer um outro projeto, uma outra homologação, então você vai ter todo um trabalho para refazer tudo, para poder colocar para funcionar da forma ideal, então você fazendo isso, você falando isso antes, você já evita isso, já coloca um sistema super dimensionado, para usar seus aparelhos futuramente. Quarto ponto gente, que é a manutenção, principalmente nos seus painéis fotovoltaicos, o sistema on grid ele é mais tranquilo, é mais ali os painéis fotovoltaicos, limpeza né, e alguns reajustes nos seus parafusos, e o off grid é um pouquinho mais trabalhoso em tempo de manutenção, mas aqui focando na parte dos painéis, é bem interessante pessoal, ter um tempo ali, uma periodização para você estar sempre limpando esses painéis fotovoltaicos, fica ali em 3, 4 meses, porque assim, quando você mora em locais que não é asfaltado, por exemplo, existe muita poeira, então essa poeira quando ela vai ficando ali em cima do painel, ela vai acabar diminuindo a sua geração solar, então você pode pensar que seu sistema está com algum problema, alguma coisa não é, às vezes é só limpeza nos painéis, está bastante sujo, tem locais aí que você vai precisar fazer isso com menos tempo, ou outros locais com mais tempo, mas é sempre bom você ficar sempre observando ali, fazendo a limpeza dos seus painéis, para poder seu sistema gerar normalmente. Quinto ponto pessoal, o quinto ponto são os locais que não tem a rede elétrica da concessionária, então se você mora em locais remotos que não tem a rede elétrica da concessionária, então aí você por obrigação vai ter que colocar um sistema off-grid, já que o off-grid não funciona sem rede elétrica, então a gente tem que descartar, então você vai ter que focar só na parte do off-grid, né? E o off-grid pessoal, a gente tem que também olhar ali a parte das baterias, painel solar, inversor, principalmente ali das baterias, porque como você vai estar no local isolado, você só tem aquela fonte de energia ali para poder você usar as coisas da sua casa, então a gente tem que fazer uma coisa bem legal para o sistema não ficar tão grande e tão caro, você poderia fazer uma forma que você utilizasse os equipamentos mais pesados, a maior quantidade que você gasta de energia durante o dia, porque aí você pegaria mais a parte da geração dos painéis para utilizar os seus aparelhos, e à noite usava o básico do básico para não utilizar muitas baterias, porque o segredo do off-grid está nas baterias que são ainda caras, né? Então quanto maior o seu consumo durante a noite, mais caro ficará o seu sistema off-grid, então a dica aqui, se caso você não tenha a rede elétrica da concessionária, você vai ter que usar um off-grid, e aí usa o seu sistema off-grid com seus aparelhos, você vai gastar mais energia durante o dia, e à noite aí usa só o básico aí para não fazer um sistema tão caro. Sexto ponto, pessoal, no sexto ponto eu queria falar aqui sobre o inversor, caso você for utilizar um sistema off-grid, quando você for instalar o off-grid, gente, é sempre bom deixar aí uma margem para o seu inversor, isso aqui é uma dica bem bacana para não forçar o seu inversor. Então se você for colocar o sistema off-grid, e a somatória dos seus aparelhos ali, a potência dos seus aparelhos, você coloca aí mais 30% em cima para usar no seu inversor. Vou dar aqui um exemplo. Se seus aparelhos da sua casa, quando você for somar a potência de cada aparelho, deu ali 700 watts, então compra aí pelo menos um inversor de 1000 watts, porque quando acontecer de você estar utilizando, se caso acontecer de você utilizar todos os aparelhos ali ao mesmo tempo, que é meio difícil, mas se caso acontecer, o seu inversor aí ele vai suportar, ainda vai ter uma margem ali sobrando para ele trabalhar bem tranquilo. Lembrando também que também tem as partes que tem aparelhos com pico, como geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado, também tem que dimensionar de acordo com o pico do inversor. Então se uma geladeira ali, ela vai dar um pico ali, sei lá, de 1500 watts, também coloca uma margem maior no seu inversor para não estar forçando ele. Então fica essa dica aí, caso o seu sistema, você for utilizar um sistema off-grid, coloca um inversor aí com uma sobra maior ali, mais ou menos de 30% acima do somatório de todos os seus aparelhos, da potência de todos os seus aparelhos, ok? Sétimo ponto, esse sétimo ponto, gente, acontece muito hoje em dia, é o que mais acontece aqui, vou estar falando aqui um pouquinho para vocês, que é justamente as pessoas que têm a rede elétrica da concessionária, mas quer de todo jeito usar o off-grid. Tem pessoas que não gostam do off-grid, por estar conectado ali com a rede elétrica, e quer colocar o off-grid a todo custo, mesmo colocando bateria ficando um pouquinho mais caro, demorando mais aí para se pagar, muitas pessoas preferem colocar aqui o off-grid. Então, para esses casos, como eu já falei aqui antes, para esses casos, pessoal, como bateria ainda hoje em dia é bastante caro, então para você usar um off-grid aí bem bacana, é bom para pessoas que têm um consumo aí durante o dia, um consumo maior. Se você tem um consumo maior durante o dia, um off-grid dá bem bacana também. Você vai montar um sistema que vá suprir a sua demanda, o seu consumo durante o dia, porque você vai estar aproveitando ali a geração dos painéis solar, e aí não vai precisar colocar um banco gigantesco de bateria para poder funcionar os seus aparelhos da sua casa. Já você que utiliza mais durante a noite, ou seja, você trabalha durante o dia, e quando chega só vai gastar energia mais durante a noite, vai ligar as coisas, vai ligar a condicionada, vai ligar isso, aquilo, outro. Então aí um sistema para você ficaria bem bacana, um sistema on-grid, porque aí durante o dia o seu sistema on-grid vai estar gerando créditos, e quando você chegar à noite para usar, você vai estar usando aqueles créditos. E bateria, a gente sabe que é caro para utilizar muita coisa durante a noite, você tem que colocar um bom banco de bateria, isso vai ficar sair bastante caro. Então, para você que tem a rede elétrica da concessionária, e quer de todo jeito usar o off-grid, usa o off-grid, gente. Mas caso o seu consumo maior for durante o dia, para você aproveitar a geração dos painéis. Oitavo e último ponto, gente. Esse aqui, muitas pessoas às vezes pensam dessa forma que eu vou falar aqui para vocês. Muita gente pensa que quando coloca energia solar, pode esbanjar, pode gastar à vontade, e na verdade não é bem assim. Eu já falei aqui no começo que tudo é em cima de um dimensionamento de consumo, então você vai ter que se basear pelo seu consumo que você tem na sua casa, ou você pode também até acrescentar alguma coisa, mas não passar daquilo. Então, se você for passar, você tem que dimensionar um sistema maior. Mas se você dimensionou uma certa quantidade de energia, e você for esbanjar, você vai acabar pagando um pouco mais. Então, claro, a energia solar vai abater aquela energia, mas se você começa a gastar energia, deixa o ar-condicionado ligado 24 horas, liga o chuveiro meia hora, e vai-se embora o trem. A sua conta de energia vai começar a vir também ainda, para você pagar, conta caro ainda, porque você está saindo do seu dimensionamento. Então, no caso aqui do OnGrid, quando você dimensiona, um exemplo, 400 kW, e vem lá o projeto, você coloca um projeto ali para abater os 400 kW, e aí você gasta 600, 700, você vai pagar essa diferença. A energia solar vai abater aqueles 400, mas a diferença que você gastou, você vai pagar. Então, você tem que ter uma consciência energética aí, para quando você for colocar energia solar e não sair, esbanja energia. Então, no sistema OnGrid, vai acontecer isso, de você pagar a diferença, né? E no OffGrid, se você for esbanjar no OffGrid, principalmente à noite, você vai acabar ficando escuro, ou seja, as baterias, dependendo do tamanho do banco de baterias, né? Você vai acabar ficando ali com a carga muito baixa, usando, 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 e aí vai acabar ficando sem energia no meio da noite, e é isso que a gente não quer, né? Então, a gente tem que ter uma consciencazinha ali energética acerca de consumo. Eu vou falar aqui uma experiência que um colega meu, ele colocou agora há pouco, energia solar na casa dele, o Sistema OnGrid, de 500 kW, né? Então, o pessoal lá da empresa não explicou isso para ele, e ele pensou exatamente dessa forma. Agora eu vou ter energia solar, agora eu vou esbanjar a energia. Então, quando ele instalou, né? Ele começou a gastar à vontade, ou seja, ele começou a gastar além do que ele já gastava, né? Consumia. Então, o que foi que aconteceu? A conta dele veio quase a mesma coisa, ou seja, o sistema dele abateu aquele valor, mas mesmo assim o valor foi tão mais alto que veio quase a mesma coisa. Ele veio falar comigo, o senhor, esse negócio de energia solar não serve. Aconteceu assim, 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 e veio quase a mesma coisa, porque eu comecei com ele, e ele falou esse detalhe, que estava gastando de tudo. Eu falei, não, você tem que gastar do mesmo jeito que você gastava antes, você vai continuar gastando. Só que agora, a energia solar, ela vai estar gerando energia para suprir aquela demanda, né? Se você quiser esbanjar, você tem que calcular esse excesso aí, né? E aumentar seu sistema. Ele falou, agora, aí agora sim, o sistema dele está vindo normal. As crianças estavam botando para atorar. Então, gente, identifica esses detalhes aí para você que quer colocar energia solar, é bem importante você ver e rever tudo isso aqui que eu falei, porque vai ser de muita importância para você que vai colocar esse sistema. Ok, pessoal? Então, se caso, vocês gostaram? Até o próximo vídeo! E aí E aí